Olá a todos, hoje é 24 de janeiro, agora são meio dia e meia precisamente e eu recebo a informação de que a CEDAI covardemente vai suspender o abastecimento de água em Bom Jesus que a qualquer momento, por conta de bomba submersa, problema elétrico e se o rio continuar a persistir e encher mais 30 centímetros a CEDAI vai cortar o fornecimento de água para Bom Jesus será possível que eles não sabiam que o rio subiria? olha tudo que está acontecendo no entorno, não vai subir só 30 centímetros não, infelizmente vai subir mais então quero deixar esse alerta à população de Bom Jesus para que economize água porque a qualquer momento, repito, covardemente a CEDAI vai suspender o fornecimento de água em Bom Jesus quero ressaltar que eu sei que essa ordem não é daqui, dos funcionários daqui de Bom Jesus da CEDAI pois eu sei que essa ordem vem de cima então fica o meu repúdio a essa direção ou a CEDAI lá no Rio, não sei quem é mas eu sei que os funcionários daqui não têm culpa disso eu quero fazer esse alerta também mas fica o meu repúdio porque eu estou indignado com isso poderia pelo menos ter alertado ou ter avisado ontem que isso iria acontecer eu sei com isso aqui eu sei que eu sei que é muito bom